A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Biarranızle YA! Buenas noches! Buenas noches bullita de puta madre que pasa O sistema me aparta e não me echará em paz Eu já aprendi de as lecciones que vi o tempo Sei que me posso ir e morir em qualquer momento Tudo o que eu sinto é amor por quem me ama Quem me reclama e aclama Quero brilhar minha chama, sinto o drama na fé Cada manhã eu me regalo, mas eu encontro o placer Na sonrisa e abraço Tudo o que eu busco é um oído que me escute Sentir sua filha lá de seus latidos Que não se agacha ante o poder E o golpe de sua imprevencia Busco militantes que mostrem o somente Tudo o que eu sinto é o viola de sua imprevencia As hostias do passado que eu matava minha inocência Eu sou o destino e o suerte Sou eu o que eu sinto é o revento O que eu sou o que eu sou? O que eu sou? Eu estou me dedicando a todo aquele Que não entende nada do que eu sou E me escuta, me entendo nada Quero ver a toda minha peça Com as mãos de amigos O que eu sou? É isso que anda aqui como o fogo, não? Como o fogo? Allí fora estará nevando Mas aqui tem que haver fogo, irmão FUEGO! Ah, eu combinado a todos E aí tomorrow É a fua que eu sou! O que eu fute o orbs Fue! Que eu fute o que eu sei O que eu fute o é? Const debitado o até mesmo DishhLoto Con o que eu fute Terceira por agora Eu acho que é uma frase que me diz que não importa os acontecimentos, o importante são os pensamentos, eu acho que é uma das frases que mais me aplico no dia a dia, sempre. E nesses problemas que temos, pois há coisas que devem vir e outras coisas que não. Mas, joder, estou saindo a tope, estou afonado. Joder, tranquilo, tranquilo, vamos, 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 vamos. E essas généralas�is, como faz muito 되는데, vai ser teclado, é isso que do outro lado é o maisinação, eu com o físico Magno Alto. Essa galera, isso quer que, peram você melhor que a noite, ok? Por sua classe Sofian e mais alta, por sua pele faceEndas, por suafather com osете no chupfs na fim caro. Por suaória no gymnasia, da... Chega... E outros que me fazem muita graça, não vou faltar ao respeito à religião, porque há muita gente da religião que vale muito eu venho de uma família religiosa mas sim que me faz gracia a peça que se crê que seu diôs é verdadeiro e os demais não por que? alguém pensa que em Jerusalém em Jerusalém há dois mil doce anos ou mais Jesus tinha os olhos azuis estava assim de bom e não, tíos e não, ele tem um pouco de photoshop por aqui, photoshop de lá de mil anos, mas era igual em fim, rocosop 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 e depois Jesus escreveu um livro que não escreveu ele simplesmente fez coisas boas por La Peña tíos de puta madre, mas La Peña escreveu um livro de Jesus Cristo em que moriam a parir a Satan Jesus Cristo tem um livro em que moriam a parir a Satan mas Satan tem um livro que moriam a parir a Satan igual Satan é um tíos de puta madre que discuta no inferno e começa a sonar o bom que não, que não, que não que não é passar, tíos que não é passar, tíos que não é passar tudo que não é piba, salí do mundo, é fiesta e, enquanto Jesus Cristo diz vamos, é um idioma, vamos é um idioma é um idioma é um idioma, é um idioma é um idioma, é um idioma e Satan, um tio de puta madre e eu passei a esta nota venido de fiesta A melhor era pra cá. En fin, que para toda esa peña que se cree melhor que tu, eu me la encontro também em meu caminho. Se han puesto delante, les he mirado os olhos e les he dicho... Tu! 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 하지 o que merece o panorama, ir os todos a tomar viento, hago lo que me da la gana, y lo reviento. Para Castellón Zona Bruta Soy el Abram En el micrófono un hijo de puta Y el mismo rodeado de música Yo, cuando era nano Si me dicen que me iba a dedicar a hacer música Con lo que yo desafinaba Vamos Pero luego apareció una cosa que se llamaba rap Por ahí cuando estaba jugando a un cesto Y dije, eso está en mí Y una cosa sabes que está en ti Más allá de lo que diga todo el mundo Estaba en mí, me dijeron que hacerlo porque Tenía que salir de alguna manera Y bueno, ya no solo era rap Era música, era arte, era expresarme Y era decir lo que tenía dentro de alguna manera Hay gente que lo hace pintando, escupiendo En conversaciones, tomando café Por chat, lo que sea Cada uno se expresa, mi forma de hacerlo Con el rap, con la música Gracias a la música por todo lo que me ha dado Supongo que estáis de acuerdo, ¿no? Que no se puede vivir sin música Gracias a mí, el escenario y el maravillito El idioma de los dioses ¿Vos la sabéis o qué? ¿La hacemos? La hacemos a ver cómo es Si estoy solo, tú me hago Me acompaña, me hablas y me esperas Cuando empiezo Mira, mira, me paro de Alejandría Si me ves perdido Y yo te elimino la tristeza en el susto Tres irlas que me han acompañado siempre Revolución Actitud La poesía Vene de revolución Y Argentina recorre rincones Haces placer, rompe reglas De matar rincones Rescato de datos reales Y acción animando, remando Retrato de actividades Riva de este trozo Porque el pacto es conmigo, no No con los corruptos humanos Con aires de megalómanos Al menos No soy uno con la pose del que tose Desvía la mirada hacia otro lado Confeso de la culpa que nos une Nos engañan Si libertad se presume que se exume su cadáver Y ya veremos saber Si en vez de rebelde con causa Es mejor no hacer nada Sentados con la tele encendida Y el alma apagada Muchísimas gracias